Então, o inferno ou Hades é o lugar onde as almas e os espíritos dos que morrem são mantidos, estão nesse lugar guardados até a volta do Senhor. Então, eu gostaria de abrir, explicar a história que Jesus apresentou em Lucas 16. Vamos contar toda a história, versículo 19. Ora, porque daqui eu vou extrair vários princípios que é importante você entender. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Bom, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha só, verifica só aqui, né? E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, tá? Versículo 23. No inferno, esse inferno aqui é Hades. Hades. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos, esse rico, né? Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, tá? Bom, antes de prosseguir, eu quero explicar um pouco essa frase usada aqui, o seio de Abraão, tá? O seio de Abraão, ele é o mesmo, é o mesmo que o paraíso, que o irmão Ezra explicou para nós, tá? Eu vou ler também de novo, segundo a Coríntios, segundo a Coríntios 12, né? Versículo 4, Paulo disse, foi, né? Esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu, no versículo 2, né? Mas no versículo 4, foi também arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, Paulo era esse homem que ele estava se referindo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele também foi arrebatado ao paraíso, tá? E essa palavra paraíso, tá? Está, o paraíso hoje está no Hades, no Hades, tá? Então, essa palavra paraíso, para os judeus, é como dizer, está no seio de Abraão. Paraíso é equivalente a estar no seio de Abraão, porque existe uma expressão rabínica que equivale dizer assim, ele está com Abraão no paraíso, né? Então, quando fala no seio de Abraão, quer dizer, está com Abraão no paraíso. Por isso que em Lucas 16, fala, né? O Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, tá? E no inferno, ou no Hades, estando em tormentos, quer dizer, então você pode perceber que existe no Hades duas, dois segmentos, duas seções, dois lugares distintos. Um lugar é chamado de paraíso ou o seio de Abraão, e outro lugar, esse lugar que o rico estava em tormentos, versículo 23, estando em tormento. Então, é um lugar de tormento, onde os ímpios mortos, que os que não creram em Jesus, tá? No tempo do Novo Testamento, os que não creram em Jesus, quando morrem, são mantidos nesse outro lugar de tormentos, tá? É como uma prisão temporária, até o juízo final do grande trono branco de Deus. Está em Apocalipse 20, vamos dar uma olhada, depois a gente volta para Lucas 16. Apocalipse 20, versículo 11, tá? O versículo 1 diz assim, Vi também, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, a entregar os mortos que nele havia, e quando julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, tá bom? Então, quando, né, quando uma pessoa morre, né, sem ter crido em Jesus, ele morre, ele vai para o Hades, para essa sessão de tormentos, tá? E ali, queridos irmãos, ali é uma prisão temporária, até o julgamento final. E o julgamento final vai ser, né, depois, né, do milênio, haverá então, Deus estabelecerá um grande torno no branco, onde ele, com sabedoria, irá julgar, e por fim, serão lançados no lago de fogo, como a prisão permanente. Queridos irmãos, por isso que nós precisamos nos apressar e pregar o Evangelho. Não deixe com que seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, seus, né, familiares, vão por esse caminho. Nós temos que salvá-los, né, do lago de fogo, tá bom? E vamos voltar lá para Lucas 16. Eu queria mostrar para vocês alguns princípios que nós podemos extrair dessa história de Lucas 16, porque essa história de Lucas 16, Jesus fez questão de falar para nos dar alguns princípios, para a gente não ficar confuso, nós não ficarmos confusos quanto à questão após-morte, tá? Em primeiro princípio, Primeiro princípio, tá? O que estava na sessão de tormento, ele podia ver, né, de longe, Abraão e Lázaro, quer dizer, então, as duas sessões estão no mesmo lugar, estão no Hades, tá? E o Hades, né, o irmão Ezra já explicou, tá? O Hades está em, debaixo da terra, tá certo? Vocês acho que acompanharam, né, irmão Ezra, ele explicou, né, para vocês que o Hades se encontra, né, aqui, ó, no capítulo 4 de Efésios, capítulo 4 de Efésios, fala primeiramente que, que versículo 8 fala assim, porque se diz, por isso diz, quando ele subiu aos alturas, levou cativo, cativeiro, e concedeu dons aos homens, mas se ele subiu, é porque ele desceu antes, ora, o que quer dizer subiu, se não também que havia descido até as regiões inferiores da terra, quer dizer, o Hades está em regiões inferiores da terra, no entanto, irmãos, eu, para mim, é um mistério, porque, não acredito que seja meramente um lugar físico, ele é um lugar já em outra dimensão, mas, de qualquer forma, a Bíblia afirma que estão debaixo da terra, nas regiões inferiores da terra, mas, para mim, é em outra dimensão, mesmo estando nas regiões inferiores da terra, em outra dimensão, tá bom? E, muito bem, primeiro, as duas sessões estão no mesmo lugar, só que separados ao longe, tá? E, entre, olha só, vamos ver, aqui diz assim, então, clamando, disse, pai Abraão, versículo 24, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. quer dizer, estão em lugares que podem se ver, podem se comunicar, mas não tem como passar de um lado para outro, tá? Então, replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não, para não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, algumas outras, alguns outros princípios podemos extrair. Outro princípio. Após a morte, conserva-se a plena consciência. Tem gente que fala que morreu, parece que apaga tudo e começa uma nova consciência. Não, conserva a mesma consciência, tá bom? Só que não está mais armazenando no cérebro físico do homem, mas estará na alma, na mente da alma. A memória do passado não é apagada, não é anulada. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, ele tinha toda a memória do passado. Tem gente que fala, ah, quando eu morrer, será que eu vou reconhecer a minha esposa, reconhecer os irmãos, os meus amigos? Não, a memória não será apagada nem anulada, tá? Então, mais um princípio importante. Não haverá segunda chance após a morte. Portanto, queridos irmãos, vamos pregar o evangelho, vamos aproveitar o tempo de hoje. Ninguém quer ver, né, os seus amigos, seus familiares, seus próximos vizinhos, né, entrarem por esse lado sem saída, esse beco sem saída. Vamos pregar o evangelho, porque não haverá segunda chance após a morte. Principalmente agora, na pandemia, tantas mortes estão ocorrendo. E quem morreu, né, não crente, não crê em Jesus, não tem mais segunda chance. Vamos pregar o evangelho, tá? Não haverá qualquer favorecimento de alguém dentre os mortos e até os vivos para pregar o arrependimento. todos têm iguais condições de hoje, mesmo as oportunidades, de ouvir o evangelho sendo pregado pelos homens. Não pelos mortos, ressuscitados, nem pelos anjos, é pela igreja. Portanto, irmãos, não seja enganado que, ah, alguém vai ser favorecido, ninguém vai ser favorecido. Se vocês não ouvem, se as pessoas aqui na terra se fecham para os missionários, se fecham para a pregação do evangelho, eles vão ter esse fim, tá? Ninguém vai se fazer nenhum favorecimento. Tem algumas pessoas que tiveram as chamadas experiências quase-morte, que eles chamam de EQM, experiências de quase-morte. Eu tenho uma preocupação porque eles se enganam, porque eles, né, eles são, eles são aqueles que morreram mas que depois voltaram, voltaram para os seus corpos. E, e, então eles, na verdade, para mim, eles não chegaram a ir para o Hades. Eles foram levados pelos anjos para um lugar de triagem. E nesse lugar, eles ainda, foi lhes avisado que não ainda, não era chegado o tempo deles. Por isso que eles voltam. Só que quando eles saem do corpo, eles entram num estado agradabilíssimo, lugar gostoso, sem peso do corpo, não é isso? E eles começam a ganhar um entendimento, a mente, de repente, ganha um outro estado de consciência e passa uma coisa, assim, muito gostosa. Porque tudo que Deus criou é uma coisa gostosa. Aqui na Terra, que Satanás danificou tudo. Mas aqui, então, eles entram num estado muito agradável e depois lhes é dito que tem que voltar. Não chegou a hora deles. Então, quando eles voltam, eles falam, não, não precisa ter medo da morte não, porque depois da morte é um lugar muito agradável, muito gostoso. Mal sabem eles que se, eles ainda irão para uma sessão diferente. Se eles forem, se eles creem em Jesus, vão para o seio de Abraão. Se eles não creem em Jesus, eles vão para essa sessão de tormentos. Por isso, ninguém engane, tá? Então, alguns voltam, né, achando que, né, não tem medo de morte, mas precisam crer em Jesus, tá? Então, essa é uma grande diferença. Muito bem.